Fala aí rapaziada do nosso canal TotalPlus99 trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo trazendo o debate aí onde os comentaristas falam sobre a chegada de Thiago Carpini no São Paulo e como ele pode montar a equipe pessoal, qual é o time ideal do São Paulo hoje os comentaristas debatem aí nesse vídeo e nós estaremos aqui analisando mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada tudo do São Paulo, tudo do Tricolor Paulista você encontra aqui no nosso canal TotalPlus99 e nesse vídeo trazendo aí o debate do Thiago Carpini, novo treinador do São Paulo vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta Exatamente essa é uma pergunta muito boa que diz muita coisa a minha leitura é, a primeira ideia dele é fazer o time jogar para o Rames não, mas para o Rames no sentido de que ele é o único que não pode fazer outras funções os outros podem, Luciano, o Lucas, o que você acha Raí? Em tese podem né, mas não sei se é exatamente isso que vai acontecer ontem ao longo da entrevista, o Carpini repetiu muitas vezes a palavra coletivo coletivo acima das individualidades, coletivo que possa potencializar as individualidades nessa resposta para mim ele falou um pouco sobre isso também né ajustar o time coletivamente para que esses jogadores possam entrar a gente olha para esses três jogadores e a tentativa de entender como São Paulo vai ser montado e precisa voltar um pouco no tempo, porque muita gente fala ah, o Lucas pode jogar pelo lado, o Luciano pode jogar por outro lado ok, eles até podem, é verdade que sim mas os melhores momentos deles no São Paulo, tanto do Lucas em uma tiragem menor quanto do Luciano em uma tiragem maior foram jogando nessa posição de camisa 10 atrás do centroavante que na maioria das ocasiões foi o Caleri em algum momento com o Luciano lá atrás, com o Diniz era o Brenner o Rames Rodrigues, como disse o próprio Carpini, é um jogador também muito específico que só pode jogar nessa posição do 10, esse cara mais centralizado para abrigar dois desses três ou até os três no time esses outros dois, no caso o Luciano e o Lucas, para jogar pelos lados por exemplo esses caras vão precisar de compensações defensivas e aí eu acho que está a questão principal vale a pena? eles vão conseguir entregar também sem bola? vale o desgaste? Vale você pedir para o Lucas fazer aquele corredor do lado direito ou do lado esquerdo, 90, 80, 70 minutos e ter ele mais longe do gol? não sei, isso aí quem vai saber, quem vai poder responder é o Carpini ao longo dos treinos, dos jogos, das atividades eu tenho muitas dúvidas de que ele vai usar dois desses três os três juntos eu acho que não, mas até dois dos três juntos eu acho muito difícil acho que ele vai até tentar, vai trabalhar, vai pensar fórmulas alternativas mas não sei, se o desgaste, desgaste que eu digo no campo, não desgaste de relacionamento nem nada do tipo, mas o desgaste no campo que isso pode provocar um jogador como o Lucas e retirá-lo de um setor mais decisivo do campo vai valer a pena para tentar abrigar todo mundo não sei, tenho essa dúvida e aí Arnaldo? é, eu, assim, na verdade essas dúvidas já existiam na época do Dorival acho que elas ficam mais requentadas com o começo de uma temporada a impressão de que mais bem condicionados os jogadores consigam fazer mais funções das táticas diferentes isso é relativo, não é porque o cara vai começar a temporada e treinar melhor que ele vai conseguir, na idade que tem hoje, fazer uma recomposição e tudo mais eu vou lembrar, assim, o que eu tenho de análise dos quatro foram os jogos em que eles eventualmente jogaram juntos ou três dos quatro jogaram juntos a dificuldade de encaixar três já foi muito grande na época do Dorival no jogo contra a LDU jogo de volta, o São Paulo precisava ganhar acabou sendo eliminado nos pênaltis quando o Rames perde o pênalti o Dorival saca o Wellington Rato no começo do jogo, quer dizer para iniciar o jogo com o Luciano e Lucas Luciano pela direita não deu certo não funcionou então não funcionou com os três no segundo tempo, com a expulsão do jogador da LDU logo no início, ele até coloca também o Rames numa situação específica específica e eu acho que vai continuar sendo essa situação específica a outra coisa que eu tenho para analisar o único jogo treino que o São Paulo fez até agora porque o Carpini, ele não escalou os times dos jogos treinos ou do jogo treino contra o São Bernardo essas duas escalações foram indicadas pela comissão que estava treinando o time ele só chegou lá e assistiu e ele não fará mais nenhum jogo treino até o jogo contra o Santo André a estreia do time no Paulista no sábado para mim a grande questão é a primeira papeleta de escalação de titular que o São Paulo terá contra o Santo André no sábado o jogo treino contra o São Bernardo teve um dos quatro como titular, o Lucas sim um dos quatro e o time jogou com dois volantes o Luiz Gustavo começou no lugar do Alisson depois o Alisson entrou nesse time e do meio para frente tinha Galopo, Wellington Rato, Lucas e Juan e esse time funcionou foi o time que fez três gols no segundo time estavam três dos quatro e mais o Ferreirinha era o time do videogame então estava lá o Luciano o Rames o Ferreirinha e o Caleri esse time não funcionou então é só é uma amostra só contra o São Bernardo no jogo treino que não é fácil você acomodar os jogadores com a mesma característica no time por mais técnicos que eles sejam na entrevista que o Rai acompanhou além da palavra coletivo o Carpini falou muitas vezes em não ter um 11 titular e mudar o time de acordo com o adversário de acordo com o calendário e revezar e acho que isso vai acabar acontecendo não vejo sinceramente eu acho até que o Lucas pode de vez em quando fazer a função do lado de campo o Luciano é muito difícil de jogar além de 10 porque ele não joga mais de 9 então onde ele vai jogar do lado ele não joga a não ser que você mude o sistema e jogue com dois atacantes mas daí não tem o Brenner teria que ser Luciano e Caleri como foi muitas vezes na época do Rogério sobretudo então eu não vejo muito simples essa situação não não era com o Dorival e vai continuar sendo difícil com o Carpini ele tem uma oportunidade eu acho de promover esse revezamento sem grande alarde sem grandes perdas começar com o time mais preparado fisicamente como foi no Jogo Treino escalar um time contra o Corinthians em Itaquera na terça e outro time contra o Palmeiras domingo no Mineirão porque dois clássicos são desafios graúdos São Paulo nunca ganhou em Itaquera a torcida de São Paulo venera essa essa quebra do tabu mais do que o título da Supercopa tem muita gente que venera mais que o título da Supercopa e aí você colocar digamos o Rames contra o Corinthians ou contra o Palmeiras e assim revezar os quatro juntos eu nunca acreditei jamais vou acreditar eu também não acredito muito nessa nessa possibilidade porque muitas vezes o torcedor de uma forma geral ontem muitas vezes eu recortei lá o pedacinho da coletiva postei no meu Twitter e aí muitas pessoas falando ah dá pra colocar o Lucas do lado e tal de fato até dá mas quando a gente olha pro time da temporada passada que ganhou um título grande né relevante e que era um time bem equilibrado coletivamente quais eram os jogadores que faziam esse trabalho pelos lados Nestor na esquerda e o Wellington Rato na direita tecnicamente não são os melhores jogadores do São Paulo acho que não o Ferreirinha talvez tecnicamente seja um jogador melhor do que o Nestor o Rames sem dúvida tecnicamente é um jogador melhor do que o Wellington Rato mas a questão não é só a qualidade técnica desses jogadores a questão é coletivamente como o time vai responder a entrada desses caras a ter o Lucas por um lado será que o Luciano na esquerda como contra a LDU vai poder fazer o trabalho nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras como fez o Wellington Rato naquele dia no Morumbi acho muito difícil porque tecnicamente ele é melhor mas fisicamente o Wellington Rato é um jogador mais privilegiado e mais útil nesse sentido nessa função então acho que é importante a gente explicar entender essas questões das funções dos jogadores em campo para que também se desfaça um pouco dessa fantasia de que é só colocar os melhores aí que vai dar certo time bom tem que jogar todo mundo não é necessariamente assim a temporada é longa tem muitos jogos como eu disse na pergunta que fiz para ele vai ter espaço para todo mundo jogar mas será que vale a pena abrir mão do equilíbrio para ter esses quatro caras juntos só para satisfazer um desejo de ver os melhores jogadores em campo eu acho que não e tem uma outra questão que eu acho que ela é curiosa desde que o Rames foi contratado aconteceram as seguintes movimentações do São Paulo para essa temporada o São Paulo renovou o contrato do Rato o São Paulo renovou o contrato do Luciano o São Paulo renovou o contrato do Lucas né então antes era o Rames que tinha o contrato mais longo hoje Rato até 26 Lucas até 26 Luciano até 26 então assim se o São Paulo pensasse como direção ah eu vou fazer um time em função do Rames ao menos uma dessas renovações o São Paulo abriria a mão estava pensando até no Luciano talvez se tiver uma proposta o Luciano jogou tão bem o final da temporada que o São Paulo resolveu renovar o contrato dele então eu acho que a situação a concorrência para o Rames acabou aumentando fora a contratação do Ferreirinha que não tem a mesma característica dos demais mas se ele for jogar como titular outra pessoa vai dançar não tem como é ele tem a característica que todos esses caras não tem também que é a velocidade do drible da jogada individual esses outros caras são jogadores de mais toque de mais aproximação de um jogo mais com a bola o Ferreirinha ele dá uma outra opção ao treinador e eu de verdade repito o que disse aqui semana passada acho que o Ferreirinha vai ter muito espaço pelo lado esquerdo num primeiro momento também pela lesão do Nestor e mais adiante pelas opções que ele vai dar do ponto de vista individual do que ele vai agregar ao time então eu acho que ele vai ser um jogador muito útil e muito utilizado ao longo dessa temporada também o Luiz fala sinceramente vendo essa situação o São Paulo não deveria ter renovado com o Luciano nem ter contratado o Lucas já que o Rames tinha contrato mais longo uma bizarrice essa situação acabei de falar não acho bizarrice eu acho que assim a direção do São Paulo não fez nenhum movimento para deixar essa situação para o treinador um pouco mais palatável porque já era com o Dorival difícil um dos treinadores mais experientes que costuma conseguir colocar todo mundo no mesmo time entre aspas e agora o Carpinho é que vai ficar com essa situação com essa decisão mas vocês acham que seria melhor então eu acho que não esse é um outro ponto um outro lado dessa história toda tem muito jogo também esses caras vão ser importantes São Paulo vai jogar pelo menos três competições grandes esse ano Copa do Brasil Brasileirão Libertadores talvez seja a oportunidade depois de três anos ridículos do São Paulo jogando campeonato brasileiro de montar um time que possa fazer uma campanha minimamente decente porque os últimos campeonatos brasileiros do São Paulo foram indecentes por diversos motivos pelo foco nas copas ano retrasado chegou em duas finais estadual e da Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil avançou até a semifinal então foi até quase que o limite do campeonato e esse ano chegou até a final da Copa do Brasil se tornou o objetivo número um e aí você foi mesclando ali no campeonato brasileiro dessa vez a gente mostrou que semana passada o elenco tem opção para você montar dois bons times para jogar os dois quando esses jogos se encavalarem mais lá na frente não agora no começo do ano você vai ter poucas competições mas no segundo semestre quando você tem quarto brasileiro sábado brasileiro uma quarta Copa do Brasil a outra Libertadores você vai ter 25 26 jogadores para manejar montar dois bons times e formar dois times competitivos a minha impressão é que o Rames define a situação dele no São Paulo até o meio de ano até a Copa América se ele for se ele for aproveitado e não depende só do treinador não depende dele mais dele até do que do treinador como eu achei que em relação ao Dorival dependia muito mais dele aquela ideia de que o Dorival não gostava do Rames é uma cascata gigante para a Copa América ele vai então ele vai desfalcar o time umas 10 rodadas do brasileiro certo ele vai jogar provavelmente vai ser utilizado quando? na Libertadores na fase de grupos da Libertadores se ele for bem ganhar espaço ganhar não sei o que ele fica se ele não aí na janela do meio do ano na Europa eu acho que ele vai se encaixar em outro lugar na Europa? não dá mais mercado a janela do meio do ano não só na Europa é a Arábia Saudita enfim mais pinta dos Estados Unidos do que exatamente da Europa o Carpini falou sobre elenco e reforço o Carpini falou sobre elenco e sobre reforços pontuais vamos ouvir também onde está o Carpini? olha o Rames olha o Rames aí olha ninguém contou história para mim eu sei todos os jogadores que estão participando da base os que não estão os que saíram os que jogaram mais os que jogaram menos a planta do São Paulo foi passada de maneira muito clara e eu vejo o elenco forte um elenco bom um elenco qualificado acredito que algumas peças pontuais elas possam daqui a pouco surgir se for uma boa oportunidade para o São Paulo que a gente entender que seja uma necessidade alguns pontos talvez uma lateral ainda um atacante não sei mas se isso acontecer se não acontecer a gente com o que tem eu estou muito contente muito otimista para a gente fazer um grande ano esse negócio foi interessante né Rai que a passagem de bastão foi um negócio muito segundo o Carpini muito bem feito passou tudo conheço todo mundo porque os caras lá o Lucas o próprio Dorival que falou com ele algumas vezes passou a o plano todo como ele falou a planta a planta do elenco ele citou esse aspecto falando sobre essa transição como ela funcionou com os dois profissionais que ficaram lá o Lucas e um outro que eu me esqueci o nome agora peço até desculpa mas eles esses dois ele se reuniu com esses dois e eles passaram todo o planejamento da pré-temporada da temporada até a Supercopa depois disso o que fazer com cada jogador a ideia que eles têm de como cada jogador pode atuar de como cada jogador pode ser útil ele falou também sobre duas conversas específicas que ele teve com o Dorival depois desse período falou que já tinha antes uma relação muito boa com o Dorival o Dorival ligou pra ele na final do Campeonato Paulista desejando boa sorte trocaram ali experiências o Dorival falou ah, cheguei uma vez com o São Caetano na final do Campeonato Paulista fiz isso, fiz aquilo fiz isso que acho que errei e tal falou que o Diniz fez a mesma coisa ligou pra ele também e confidencializou ali algumas questões daquele Aldax quando fez a final contra o Santos mas que depois desse período que ele assumiu o São Paulo ele falou com o Dorival duas vezes na primeira o Dorival ligou ali pra ele e tal parabenizando pela contratação tudo mais e conversaram um pouco sobre questões do elenco e o que fazer com esse time ao longo da temporada então acho que essa transição também nesse sentido pelo menos me parece ter sido boa ele não chega com legado zero óbvio que não pega um belo trabalho feito na temporada passada com algumas coisinhas pra ajustar jogadores que voltam Igor Vinicius Galopo entre outros Ferraresi Ferraresi perdeu também dois titulares importantes mas acho que essa transição com os auxiliares do Dorival ela pode ter sido um passo muito importante que ajudou muito nessa arrancada dele de trabalho no São Paulo complete não, sobre essa história da passagem de Bastanto esse interessante sim, eu acho que eu não esperava menos é uma saída muito diferente de um treinador num momento crucial da temporada então embora o Dorival tenha falado na seleção que não tenha sido exatamente ele só o responsável pela formação do elenco e tudo mais evidentemente foi o Dorival quem deu o caminho das pedras e acho natural que ele faça Pedro Sotero auxiliar Pedro Sotero junto com o Lucas Silvestre acho era o mínimo que o Dorival faria colocar e acho que eu imagino que tenha sido uma conversa longa daquela sabe Raíra jogador pro jogador sim Rafael Jandrei vai indo vai indo como é que é o que eu esperava o que eu esperava vamos deixar o Ramos por último vamos falar de tudo exato a gente deixa o Ramos por último Galopo deve ter sido um capítulo isso o Lucas Silvestre tem dois jogadores que acho que podem ter uma uma grande vantagem estão correndo por fora nesse início de temporada pela versatilidade e pela forma como encaram a profissão que o Galopo desde que se machucou ele não parou um dia de treinar e ele voltou das férias muito bem condicionado presente em todos os jogos também ele é um jogador é mesmo sem poder jogar estava sempre no vestuário exatamente e ele é um jogador enquanto o Carpini fala que o o Lucas e o Luciano fazem mais de uma função pro Raí o Galopo faz umas 15 era uma situação que o Lucas Silvestre falava precisamos ainda é o jogador que a gente menos conhece falando dele e do Dorival porque a gente não treinou o Galopo nenhuma vez no campo então aonde ele quer porque eles tem esse método o Dorival e o Lucas de aproveitar o jogador onde ele se sente mais confortável eu tenho a impressão que se eles fizeram a pergunta para o Galopo ele fala aonde qualquer lugar então é isso e acho que essa talvez seja a vantagem não por acaso ele começou nesse time contra o contra o São Bernardo e bateu o pênalti ele é o melhor cobrador de pênaltis no São Paulo foi do primeiro gol do São Paulo na temporada nesse jogo o outro é o Juan que a torcida não gosta mas vou te explicar por que o Juan não veio reserva do Caleri o Caleri volta de cirurgia o Juan joga em qualquer posição do ataque qualquer posição do ataque a ponta esquerda joga direita joga e ele no final das contas porque a gente vai falando o Ericsson reserva do Caleri no final o trabalho do Dorival Júnior quem jogava sem o Caleri era o Juan não era o Ericsson o Ericsson entrava e o Juan também pode começar a temporada tendo chances então eles não estão no time do videogame no time dos sonhos do torcedor o Galopo eu acho que tem um carinho do torcedor diferente afinal ele acabou o Campeonato Paulista como um dos artilheiros e surpreendeu mas acho que eles são jogadores que correm por fora nessa briga de figurões nas vagas do meio pra frente e a transição com Dorival e Lucas sobretudo eu acho que ela ajuda muito um treinador que na prática tem uma semana de trabalho começar a sua assinatura então assim o Lucas e o Dorival deixam o Carpini menos desconfortável nesse início pra escalar um time pra começar um sistema e tudo mais e a gente já vai ver algum esboço contra o Santo André não sabe o Rod NVS aqui aliás manda só mensagem aqui pra gente no Twitter G4 Bandesport hashtag G4 Bandesport ele fala o seguinte Raí anota aí G4 anoto Galopo vai ser o craque do time é um bom palpite bom palpite eu acho um bom palpite Lucas com o Ramos com todo mundo ele é um jogador diferente nesse sentido que o Arnaldo citou ele pode com o Rogério em algum momento do campeonato estadual do ano passado antes dele ser fixado como 9 quando o Caleri se machuca naquele jogo contra o São Bernardo ele fez um meia pelo lado esquerdo quando ele chegou ao São Paulo ele veio com a credencial de ser um 8 um terceiro homem de meio um 10 se precisar então a gente tá falando aqui de 4 funções que esse cara fez no Banfield duas que ele fez no Banfield e duas que ele fez no São Paulo pode ser pode ser que aconteça agora isso que o Arnaldo falou sobre o Juan e eu gosto do Juan a parte da torcida eu não gosto o Eduardo é muito útil ruim e tal mas assim você fala assim ó, aí tira um contrator e um centroavante esse cara aqui vai ser o reserva do Caleri é pesado pra eles vocês não acham? não eu acho no sentido de que a primeira bola é que que não foi uma expectativa de sim eu acho que essa rejeição ao Juan ela só vai ser diluída na hora que ele botar a bola pra rede porque atacante tem que fazer gol embora ele participe muito das situações você tem razão se contra o Santo André ele jogar e fizer um gol a coisa já diminui um pouco mas ser reserva do Caleri o Juan seria um reserva bem interessante pro Caleri ao longo da temporada se a temporada fosse estadual brasileiro com o Libertadores é outra coisa o que a diretoria do São Paulo tava pensando em alguns jogos a Libertadores esse tipo de mata-mata e tal quando for a fase derradeira Copa do Brasil às vezes você precisa de um outro centroavante que faça dupla às vezes com o Caleri ou que possa ser uma alternativa mais rodada mais experiente que tenha mais intimidade com o gol só que isso aí é raro e custa caro é uma das posições mais complexas do futebol mundial não é só brasileiro então o São Paulo não conseguiu contratar ninguém como o Carpini falou né Tironi eu acho que ele cita ali reforços pontuais aqui a gente está dizendo a frase acredito que peças pontuais elas seriam no planejamento do Dorival um reserva pro Caleri ficou faltando e o lateral esquerdo eles contavam com o Caio Paulista saiu o Caio Paulista então o que ele fala lateral e atacante são essas duas peças pontuais talvez alguém que se destaque no campeonato estadual pois é é aí bom a gente vai colocar mais um trecho do Carpini mas tem uma pergunta muito boa aqui do Ameriotti eu estou curioso pra ouvir a resposta de vocês e de você que está em casa mande aqui a sua mensagem ele fala amigos boa tarde podemos afirmar olha só que comparando os elencos com os retornos o São Paulo tem o melhor elenco entre os paulistas eu acho que sim é mesmo mesmo com todas essas coisas tem jogador de massa posição de eu acho que esse é o enigma desse time essa concorrência que o Raí destacou na pergunta por isso que a pergunta foi tão pertinente mas é aquilo Massini meu carinho se você é de férias mandou o elenco do Palmeiras a gente já compor isso no início da temporada então estou confortável o time do Palmeiras é melhor sempre foi o técnico do Palmeiras então meu Deus agora em termos de reservas do mesmo nível dos titulares o São Paulo é o que tem o melhor no futebol paulista há algum tempo não fosse assim não teria sido campeão da Copa do Brasil e acho que e olha o São Paulo foi o time não foi o levantamento que mais teve jogadores lesionados na temporada ao lado do América se não me engano não é isso não fosse isso não teria aguentado a temporada e acho que o elenco do São Paulo embora reduzido um pouco para 2024 ele continua tendo essa coisa interessante reservas e titulares mais ou menos no mesmo nível se essa solução que o Raí falou do revezamento na posição onde tem mais talento fosse tão simples aí seria mais ainda fácil de a gente afirmar ah então o Lucas é titular o Ramos é reserva do Lucas não é bem assim que funciona mas acho que o São Paulo tem bons jogadores em diversas posições inclusive no banco de reservas e aí Raí essa discussão se reduz acho que a Palmeiras ele fez a pergunta sobre o futebol paulista acho que essa discussão se reduz a Palmeiras e São Paulo talvez o Bargantino o Bargantino acho que do ponto de vista de elenco não tem um belo time e um ótimo treinador fez uma campanha muito boa no campeonato brasileiro graças a junção dessas duas coisas mas tem algumas questões de elenco então acho que essa questão se reduz a São Paulo e Palmeiras porque o Corinthians está refundando praticamente o seu elenco para essa disputa de temporada trocou muita gente trouxe agora está trazendo o Mateuzinho para ser uma sombra para o Fagner trouxe um zagueiro novo um lateral esquerdo novo um volante novo um meio armador novo ainda procura um atacante então a gente está falando de quatro ou cinco titulares que o Corinthians vai mudar da temporada passada para essa o time do Corinthians vai melhorar muito o elenco ainda tem algumas carências o Palmeiras melhorou o seu elenco também para essa temporada com as contratações do Aníbal do Caio Paulista e do Bruno Rodrigues no sentido de dar ao Abel opções então ele ganha o Caio que pode jogar de lateral pode jogar de ponta ganha o Bruno que pode ser um nove pode ser um cara pelo lado o Aníbal Moreno pode devolver o Zé Rafael para a função dele mas do ponto de vista de opções acho que o São Paulo ainda tem mais e melhores isso não quer dizer que tem um time melhor eu concordo com o que o Arnaldo falou o time do Palmeiras o time do Palmeiras é melhor que o time do São Paulo porém o elenco oferece mais opções a gente pode pegar algumas peças específicas para exemplificar Rafael Veiga no Palmeiras quem é o reserva do Rafael Veiga? é, não tem ano passado o 10 do São Paulo foi o Lucas jogou na mesma posição que o Rafael Veiga ele tinha dois reservas o Luciano e o Rames Rodrigues acho que esse é um bom exemplo é, e fica também a impressão né, Rai a questão da base a base do Palmeiras é melhor que a do São Paulo é, mesmo que tenha sido eliminada pelo Aster Aster? Aster desculpe a... Itacoaxetuba e o São Paulo estar ainda na Copa São Paulo com uma campanha super irregular São Paulo sub-17 está jogando no lugar do sub-20 Palmeiras também não significa muita coisa agora, a ideia de que a base do Palmeiras complete o elenco que o Palmeiras tem ela por enquanto é uma ideia teórica porque na prática ela não se confirma né o Abel usa pouco a base no time de cima em jogos pouca base é até curioso você reparar quantos jogos tem jogadores da mesma idade de São Paulo e Palmeiras formados na base na equipe principal a diferença é muito grande né então assim nós vamos falar o Vanderlande está indo para terceira ou quarta temporada é o reserva do Piqueires o Fabinho vai perder espaço talvez um zagueiro agora ganhe a oportunidade tchau os jogadores que mais se destacam eles são vendidos rapidamente no caso do Palmeiras é uma política é uma situação então não então tem aqui o Estevam o Estevam é reserva do o Estevam é reserva do Rafael Veiga aonde? daqui a pouco o Estevam pode ser vendido não sei o Abel também tem a parcimônia o Kelvin por exemplo entrou contra o Boca lá foi uma solução para tentar resolver aquela semifinal e foi vendido já foi então eu acho que essa ideia de que a base do Palmeiras é melhor que a do São Paulo é mas que isso soluciona o elenco principal não soluciona como o Abel trabalha não soluciona a base do Palmeiras tem oferecido mais gente eu acho que o São Paulo para o elenco se a gente olhar para o elenco do Palmeiras hoje você tem Garcia e Vanderlan nas laterais que são da base Michel e Naves que são da base para a zaga para o meio campo Fabinho que é da base Luiz Guilherme o Kevin que estava na temporada passada foi vendido o Estevam vai subir para essa só que esses caras são pouco utilizados de uma forma geral se você pegar o raio-x de jogos e minutos que esses caras tiveram na temporada passada você até tem um número grande de jogos o Fabinho por exemplo acho que jogou umas 40 partidas mas 5, 7, 8, 10 minutos quase nunca como titular quase nunca como a primeira opção muitas vezes como um complemento para uma reta final de jogo e como o Arnaldo falou é uma política é assim que o clube tem trabalhado nos últimos anos o Gerlan fala que não ele fala acho o elenco do Palmeiras mais qualificado São Paulo tem muitos jogadores velhos que não vão render mais do que renderam antes é que se você pega alguns caras do Palmeiras Gustavo Gomes Rafael Veiga Dudu não tem mais o Ender que são caras muito bons é mas aí a gente está falando do time São Paulo tem jogadores desse nível acho que essa questão da idade eu vejo muito equivalente mas eu gosto da política do Palmeiras que é uma política diferente de idade o Abel ele deporta para 26 anos no sentido de peças pontuais você pega lateral direito o Marcos Rocha tem 35 Rafinha 38 para 39 são os dois jogadores talvez mais velhos dos dois times o restante está ali numa média de 28 a 32 Palmeiras um pouco mais baixa essa média é o Palmeiras o Abel procura acho que não deixar essa média subir ele é um ou outro o São Paulo hoje já tem um elenco bem com a média de idade bem mais alta até porque das saídas quase todos os jogadores que saíram do São Paulo eram jovens ou na idade de 26 anos inclusive o Caio Paulista para o Palmeiras o Erisson o David o Beirada mais novo o Nathan vários jogadores do São Paulo saíram jovens nesse elenco mas eu acho que em termos de opção estou com raia o elenco do São Paulo oferece mais ao treinador e o Amelio que mandou essa resposta essa pergunta legal completa aqui fala dada a resposta sobre os elencos eu entendo que o Abel sentado no banco do São Paulo faria mais do que faz hoje com o Palmeiras sobre o Corinthians compara os nomes trazidos com os que estavam para afirmar que melhorou melhorou bastante o Corinthians no caso do Abel não sei porque talvez ele não ele não saberia lidar com essa questão de ter que Lucas Rames Luciano não sei o que é o jeito dele o Abel provavelmente estou falando assim em termos genéricos o Abel provavelmente não teria aprovado a contratação do Rames Rodrigues provavelmente não teria pelo perfil até agora que ele trabalha no Palmeiras talvez ele não indicasse a renovação do contrato do Luciano enfim ele não ele trabalha para não ter isso ele não tem ele não tem esse tipo de apego não né então assim são ele não teria formado esse elenco eu acho que vários jogadores de São Paulo ele gosta inclusive já falou levou um deles o Caio Paulista mas eu acho que ele não teria formado esse tipo de elenco que o São Paulo formou não eu já ouvi uma outra avaliação Tira sobre isso eu já ouvi gente muito boa com a conclusão de que o Abel tem dificuldade para se desfazer de alguns jogadores que deram a ele muito porque para ele isso foi uma questão nova ganhou duas Libertadores dois Campeonatos Brasileiros Copa do Brasil e tal então ele tem dificuldade de romper talvez com alguns jogadores que já não estão tão bem assim mas foram fundamentais nessas conquistas mas quem por exemplo pensando Rocha Marcos Rocha não mas Marcos Rocha talvez porque não tem outro tem o Mike tem um lateral mais novo enfim Gomes acho que é o capitão dele né enfim Rony mesmo na temporada Luan 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 acho que é um bom exemplo que é um zagueiro reserva mas eu não sei ele fez acho que das duas coisas e acho que isso custa o Palmeiras também porque parece que o Palmeiras a folha de pagamento do Palmeiras superou a do São Paulo a temporada passada se não me engano muito porque os salários dos times dos titulares pelas conquistas pela valorização foram lá para o teto teto lá o Palmeiras optou por e a lei até falou sobre isso várias vezes que a opção deles foi renovar manter recusar propostas pelo Gomes mesmo com 30 anos e tudo mais então o Palmeiras ficou com o elenco curto como sempre teve e caro pelo número de jogadores talvez isso que o Raí fala da dificuldade de romper alguns vínculos mas acho que na geração anterior digamos assim Felipe Melo William alguns outros jogadores o Abel acabou abrindo mão para outros times o Carpini também falou sobre a sua idade ele tem 39 anos 39 anos e se ele está pronto para comandar o São Paulo claro essa é a pergunta depois a do Rames é a pergunta de um milhão de dólares vamos ouvir o que ele falou eu tenho ouvido muito em relação a idade acho que é uma coisa que tem que tem sido pauta em alguns questionamentos eu acho perfeitamente aceitável mas por outro lado eu me preparei para esse momento eu vejo uma oportunidade muito grande não digo única porque a vida ela é feita de várias oportunidades em vários momentos da vida pelo menos é o que eu penso mas eu creio que nesse momento é a maior delas e eu acho que a capacidade ela não está atrelada à idade todo mundo foi jovem um dia todo mundo teve uma primeira vez essa também está sendo a minha primeira de dirigir um clube desse tamanho e a gente só nos torna mais experientes ou mais vividos em determinadas situações passando por elas em algum momento isso tem que acontecer então antes da idade eu enalteço mais a coragem que teve o São Paulo em me oportunizar e eu vejo um grande desafio mas eu prefiro enxergar o copo meio cheio uma grande oportunidade maior ainda do que o desafio Ô Raí Oi pergunta outra de um milhão de dólares para você Eu vou ganhar um milhão se eu responder? Sim Porque sei de onde mas vai Por que que o Brasil que é tão difícil no Brasil isso aí um cara de 39 anos chegar e ninguém ter dúvida porque não é assim em outros lugares o técnico do Bayer outro dia tinha 30 anos sei lá 32 anos era do Bayer tinha uma tinha uma trajetória Argentina pode ser pode ser mas de fato tem há 30 e poucos anos Na Argentina isso é muito comum tem muito técnico jovem muito, muito, muito a gente vê no banco de reserva Por que que no Brasil parece que tem que ter o selo do cara que tem mais de 50 o selo do Orival Júnior de trabalho por exemplo? Tem alguns aspectos acho que o primeiro deles é a questão cultural nossa né a gente tá mais habituado a esses treinadores mais velhos essa última geração né cresceu vendo Felipão Dorival Muricy Luxemburgo esses caras se destacando então ainda há uma reserva muito grande em relação aos mais jovens acho que uma série de insucessos desses treinadores mais jovens né porque também teve um momento em que a gente teve uma uma safra intermediária ali né que tinha Carilli tinha Roger tinha Rogério acho que pertence a esse mesmo grupo Fernandes Diniz um pouquinho depois e esses caras num primeiro momento escorregaram bastante o Carilli até teve um início muito fora da curva ganhou o campeonato brasileiro no primeiro ano dele como técnico mas depois ele não conseguiu passar nem perto desse mesmo sucesso embora tenha ganhado dois campeonatos estaduais seguidos nos outros dois anos né Rogério embora tenha ganhado títulos importantes também patinou em momentos decisivos também Roger a mesma coisa surge muito bem no Grêmio vai treinar o Palmeiras vai muito mal e depois a carreira dele e agora vai pro Juventude no lugar do Carpini é quase uma inversão uma tentativa de reconstrução em relação ao Carpini eu acho que esse como o próprio disse é um questionamento natural normal ele teve um ano de mais projeção embora seja um técnico que tem outros trabalhos no futebol paulista principalmente nos outros anos ele fez um ano passado muito bom mas é uma temporada apenas né pra você ter a certeza de que esse cara vai fazer um bom trabalho é quase impossível dentro dessa amostra e por fim você citou a questão dos técnicos argentinos acho que aí tem dois aspectos importantes o primeiro deles é que na maioria desses na maioria dos casos não sei nem se é o mais importante mas na maioria dos casos esses caras tem identificação com alguns clubes grandes Gago Martim Palermo que chegou na final recentemente da Copa da Liga Argentina com o Platense Gabriel Heinze técnicos que também são conhecidos ou foram conhecidos pelo período deles como jogadores e eles tem uma base teórica muito diferente e muito melhor do que a nossa eu acho que esse aspecto é um aspecto fundamental também nessa equação via de regra os caras lá sabem que esses caras estão teoricamente bem preparados para o trabalho aqui no Brasil é um negócio meio eu aprendi com o que eu vi com o cara que me treinou e tal a gente não tem uma base teórica muito sólida para esses caras que estão surgindo como o Carpini por exemplo o curso da CBF com todo o respeito é um curso os caras vão lá tem uma palestra do Renato Gaúcho uma palestra do Felipão mas não sei se aquilo se dá para tirar muita coisa do ponto de vista de teoria para trabalhar depois daquilo então acho que este combo gera essa insegurança você pode me passar o seu Pix que o dinheiro será depositado na sua conta um milhão agora o Carpini ele fez o curso da CBF porque tem que fazer agora é obrigatório mas ele não teve uma formação na Argentina também ouvi eu li esse negócio em algum lugar não sei ele passou um período lá depois do campeonato estadual sim visitou River e alguns outros clubes sabe que a questão que mais me pega em relação ao Carpini não é a idade dele exatamente não é a pouca experiência ainda sem trabalhos na primeira divisão mas é uma questão que qualquer sucessor do Dorival passaria o São Paulo não tem uma substituição dessa como técnico desde que o Muricy saiu do tricampeonato e entrou o Ricardo Gomes porque nunca mais o São Paulo teve um técnico vencedor e o Dorival devolveu um pouco dessa porque eu falei para você hoje de manhã vindo para cá dois técnicos do São Paulo conquistaram títulos desde o Muricy tricampeonato Ney Franco aí eu falo fez um bom trabalho Ney Franco não conquistou o título Sul-Americana fez um bom 2012 Crespo fez um bom trabalho mas depois eu digo a sequência do Ney Franco não foi boa tudo bem mas Ney Franco fez um bom trabalho no São Paulo Então até aí pessoal foi o vídeo da Bande Esportes todos os créditos direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a apresentação do Thiago Carpini lembrando que neste sábado teremos São Paulo e Santo André estreia do Campeonato Paulista gostou do vídeo? deixe o seu like se inscreva no canal ative o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99